Sempre foi um jogador de muita velocidade, né? Hoje deve estar com 36 anos, mais ou menos, ao contra-ataque. Vamos ver esse contra-ataque do Jaraguá, Cabreúva! Bateu! A bola vai pra fora! Falando nele, olha ele aí, Cabreúva! A vantagem que a equipe do Jaraguá ganha é na qualidade de saída de bola, né? Olha que tabelinha bonita! O chute pra fora deu desvio! Jogada bonita da equipe de Jaraguá do Sul! Ó, Gé, Pirulito, Pirulito pro gol! Teve desvio, a bola vai pra fora! Cabreúva! Bola no Gé, Cabreúva! Sai do gol! Pedro faz a defesa, contra-ataque, Joaçaba vai pintar o primeiro! Não! Sai jogando, Cabreúva! Opa, foi nada, hein, Cabreúva? Levanta aí, irmão! Todo mundo querendo se aproveitar, né? Agora aí, ó! O juiz deixou passar a primeira, né? Que o Cabreúva meio que quis se aproveitar da quinta falta, mas a segunda o juiz não deixou passar. Tiro direto pra equipe do Jaraguá! Quem sabe agora pinta o primeiro gol! Posicionado o goleirão Pedro, vem pra cobrança a equipe de Jaraguá! Felipe na bola! Pé esquerdo, Felipe! Deu! Deu! Defesa do Pedro! Defendeu o goleiro de Joaçaba! No tiro direto, cobrado pelo Felipe de canhota! O Pedro cresce, faz a defesa! Linda defesa do goleiro de Joaçaba! Tentou o passe mais atrás, tentativa ali do Felipe! Contra-ataque Joaçaba! Quem sabe agora? Vem o Joaçaba, Johnny! Fez a proteção, Johnny! Bateu! Deu! Defesa do João Neto! A bola volta pro Joaçaba, Johnny tentou o drible! A bola fica quente! Tira de qualquer maneira o João Neto! 29 segundos pra acabar!